Olá, bem-vindos ao Cinema Ardem. E esta semana a gente recebe aqui o crítico de cinema Pablo Vilaça, editor do site Cinema em Cena, que vai conversar com a gente, obviamente, sobre cinema, sobre os cursos que ele ministra por todo o Brasil, sobre crítica cinematográfica e muitos outros assuntos. Tudo bom, Pablo? Obrigado pela presença. Tudo bom, Mário? Eu que agradeço o convite para vir aqui, nesse templo que você construiu aqui, que eu já te falei várias vezes, estou com uma inveja profunda. Só uma correçãozinha, eu sou agora mais diretor do site crítico, o editor é o Antônio Tinoco, que está cuidando das colunas, das notícias. Então vamos começar, antes de chegar no site, o teu envolvimento com cinema. Eu sei que a tua paixão por cinema é muito antiga, mas antes de se envolver diretamente com isso, você chegou a cursar medicina, inspirado pela figura do Dr. Oliver Sacks. Eu li até um texto muito bonito que você escreveu, quase uma crônica, quando ele anunciou a doença, que terminou por vitimá-lo há pouco tempo. Aquilo te fez se interessar por medicina. Queria que você resgatasse um pouco essa história e depois a gente fala do cinema. Eu vi, acho que é o filme de 89 ou 90. 90. 90, o Tempo de Despertar. Então eu tinha o quê? Eu tinha 16 anos. E eu lançava o Tempo de Despertar e eu fui ao cinema. Eu lembro que eu estava até sozinho, lembro do cinema que foi, Cinecaiaque, Embiagar, que já não existe mais. E quando o filme terminou, primeiro eu estava profundamente emocionado, estava impressionado com o filme, como filme. Porque o cinema eu já gostava desde a infância. Mas a história em si, a dedicação do médico, vivido pelo Robin Williams no filme, me encantou de uma maneira tal que eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. É bonito demais você dedicar a sua vida a tentar encontrar uma solução para os problemas dos outros. E aí quando eu saí do filme, eu vi lá que era baseado em um relato do Oliver Sacks. Fui procurar ver quem era o Oliver Sacks. Fui em uma biblioteca. Natural. E aí eu descobri que ele tinha publicado vários livros, vários contos. E comecei a ler e comprar tudo que tinha disponível na época do Oliver Sacks. E quanto mais eu lia, mais eu me encantava pela figura dele, por ele como médico, mas um médico profundamente humano. Porque quando você lê os relatos do Oliver Sacks, você vê que o que fascina ele inicialmente é o mistério médico. Por que essa pessoa é desse jeito? Como é que é o mecanismo fisiológico, biológico dessa doença? Mas ele não para por aí. Ele passa a se interessar pelo paciente como humano. E os relatos dele trazem isso. Então eu fiquei profundamente encantado e falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu fui fazer medicina. Aí eu fiz vestibular, passei na federal e fui fazer. E fiz até o oitavo período. Você chegou a estudar mais da metade do curso, então? Mais da metade. O curso tem seis anos, faltavam dois anos e pouco. E o que é que aconteceu que te fez desistir da medicina e abraçar o cinema? Um conjunto de fatores. Primeiro que eu sempre gostei de cinema. E mais do que gostar de cinema, eu sempre gostei de escrever. Desde criança eu dizia que eu queria ser escritor. E sempre escrevi, sempre gostei de escrever. E eu estava tendo pouco tempo de escrever na medicina. Porque a medicina é uma profissão e é uma faculdade absolutamente excludente. Não dá para você fazer mais nada. Assim como a profissão, você está sempre tendo que fazer curso, participar de convenções, se manter atualizado, plantão. Então é uma profissão que exige muito. Então eu fui percebendo que, à medida que eu fui me aproximando do final do curso e que eu fui conhecendo mais, eu fui percebendo que eu não teria tempo para fazer as coisas que eu realmente tinha, assim, paixão. Em segundo lugar, e isso passou a ser muito complicado para mim, eu não conseguia ter um distanciamento que eu deveria ter. Porque eu acho que se o médico não consegue estabelecer um certo distanciamento, não é ficar frio, mas um certo distanciamento, ele acaba sofrendo fisicamente, porque é terrível, porque ele vai lidar com o sofrimento do dia o tempo todo. E eu cheguei a um ponto na faculdade em que a gente já atendia paciente, etc. E eu percebi, e teve um caso particularmente que eu comecei a ficar preocupado, que foi um senhor que a gente atendeu no hospital das clínicas, e a gente estava com o nosso preceptor, com o professor, e o professor viu o raio-x dele, identificou uma manchinha no pulmão, e falou, olha, aqui eu tenho uma coisa de suspeito, mas eu acho que a gente tem que encaminhar isso para um pneumo, que é um especialista, para avaliar direito e tal. E falou para ele remarcar a consulta no hospital das clínicas. O hospital das clínicas, principalmente na época, devia ser 94, 95. Não, 94 eu entrei na faculdade, devia ser 97, alguma coisa assim. Era absurdamente caótico. Então eu sabia que para ele entrar, para ele ter conseguido aquela primeira consulta, ele já devia ter esperado uns três meses. Para ele ter chegado no especialista para avaliar aquele raio-x, ele vai levar mais uns três, quatro meses. Então, o que eu fiz? Eu saí com ele, e isso não só sou eu que fazia, ele é o santinho. Não, eu tinha vários colegas meus que faziam isso. Eu peguei esse senhor e saí procurando o professor durante dois dias, até encontrar um professor de pneumo para avaliar, para entregar o raio, para ele avaliar. Mas nesses dois dias, eu não conseguia dormir. Eu ficava tenso. Na época, eu ainda não era ateu, eu ainda acreditava em Deus. Rezava à noite, não deixa ser nada não. Então, assim, quando chegou no terceiro dia que a gente conseguiu falar, eu estava assim, emocionalmente, fisicamente, exausto. Esgotado. Isso aconteceu umas três, quatro vezes. Então, eu comecei a perceber assim, que vai me fazer mal esse curso. E, finalmente, o fato de que eu percebi que realmente eu queria... Eu já tinha o cinema em cena, eu já tinha começado o cinema em cena. É isso que eu ia falar agora. Você acabou de relatar que começou o curso em 94 para 95, e o cinema em cena surgiu em 97. Em 97. Então, você ainda estava estudando medicina quando começou como site. Na verdade, eu comecei a escrever sobre cinema em 94, para a BBS, Belo Horizonte, mas era uma coisa bem amadora mesmo. Era um texto muito pequeno, estava mais para resenha do que para crítica. Mas, no 97, eu já tinha o site. E eu já tinha um prazer imenso de ficar atualizando o site, escrevendo crítica para o site. Aí eu percebi, falei, poxa, não faz sentido. Aí, um dia, eu estava na faculdade, foi muito curioso, porque eu já estava... Não foi uma decisão improvisada, assim, de ímpeto, porque eu já pensava muito nisso. Mas, a gente estava fazendo, enfim, a ronda na enfermaria, e a gente tinha que medir pressão, medir a temperatura, anotar no prontuário, e a gente estava fazendo palpação abdominal. E eu lembro que eu palpei o abdômen do paciente, medi a temperatura, medi a pressão, anotei no prontuário dele, fui para o lugar onde a gente guardava as coisas, tirei o jaleco, minha partinha, fui embora e não voltei mais. Foi uma decisão, assim, acabou, eu não volto mais aqui. E não voltei. Então, eu te conheço há algum tempo e percebi que, na tua carreira profissional, digamos assim, você teve dois grandes mentores. Um deles, você já falou agora há pouco, o Oliver Sacks, e o outro, Roger Ebert, um dos maiores críticos, se não o maior crítico americano, o único a ser premiado com o prêmio Pulitzer. Depois eles deram para o outro, mas ele foi o primeiro. Mas ele foi o primeiro. E ficou sendo o único durante os 30 anos. Então, a influência do Ebert surgiu na tua carreira já nesse período, que você montou o cinema em cena, ou é mais antigo? Bem antes disso. Bem antes. Antes disso, um tio me deu um CD chamado Cinemania. Você deve lembrar desse CD. Não tem nada a ver com aquele programa da Manchete, do Wilson Cunha. Não, não, não. Era um CD... Com curiosidades, com coisas... Não, ele era uma base de dados. Ele era uma espécie, vamos dizer assim, de IMDB em disco. Então, você colocava o título do filme em inglês, ele dava a ficha técnica completa do filme e tal, e trazia críticas. Ele trazia uma crítica pequenininha do Leonard Maltin, provavelmente tirada daquele guia, que ele publica todo ano, publicava, agora ele encerrou, e trazia uma crítica do Roger quantinha. E aí eu criei o hábito. Eu vi um filme, colocava o CD e lia a crítica do Roger. E eu fui ficando impressionado, porque cada vez que eu lia a crítica do Roger, eu falava, caramba, eu não vi nada disso no filme. Aí eu vi o filme de novo e falava, cara, como é que ele enxerga essas coisas? E eu percebia, entre outras coisas, que ele aproveitava o filme muito mais do que eu. Se eu tinha gostado do filme, ele tinha gostado muito mais, porque ele tinha observado muito mais. E aí eu comecei a ficar curioso, e aí eu comecei a ler teoria. Comecei a comprar e pedir de presente, de aniversário, as coisas livres de teoria cinematográfica. Aí eu comecei a fazer a minha formação teórica. Isso foi no período pré-universidade? Pré-universidade. Adolescente, então? 16, 15. Quando eu comecei a ler o Roger, eu devia ter uns 15, 16, 17 anos, por aí. E aí, chega em 1997, você ainda estava cursando Medicina, e você monta esse site, que é hoje o site de crítica cinematográfica mais antigo em atividade no país. Como é que surgiu a ideia? Numa época em que a internet era algo ainda, era um território basicamente desconhecido, algo muito novo. E nem era levado a sério. Exato, também isso. Tanto que eu não tinha acesso, quando eles começaram a fazer cabine para a imprensa Belo Horizonte, eu não podia entrar. Só podia entrar quem escrevia para o jornal. Você escreve para a internet? Não, você não escreve. Você não podia entrar. Ninguém levava a sério. A ideia, de onde surgiu a ideia? A ideia surgiu de fazer um site de uma matéria que eu li na SET sobre o Antico News, que é o site do Harry Knowles, que esse provavelmente deve ser certamente um dos sites de cinema, pelo menos que começou como um fã mais antigo. E, aliás, não sei se... Eu entrei recentemente, porque fazia muitos anos que eu estava no Antico News. Ele tem o mesmo visual hoje, o mesmo design hoje, que ele tinha em 1997. E o cara não mudou, é impressionante. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque pelo menos tem uma... Uma certa coerência ou autenticidade, sei lá. Mas é uma coisa que hoje em dia me parece tão anacrônica, você vê o visual, mas enfim. E aí eu li sobre o Antico News, sobre como o Harry Knowles estava conseguindo, inclusive, ganhar dinheiro através da paixão dele pelo cinema. E eu criei um site, mas é óbvio que eu não tinha nenhuma expectativa de que fosse ser uma coisa que ia durar até hoje. Vai fazer 18 anos. Vai fazer 18 anos. Vai fazer 18 anos. Maior idade. É. Meu filho mais velho. O site é meu filho mais velho. E eu criei o site mais como um lugar onde eu pudesse deixar arquivadas as críticas que eu tinha escrito. Só que aí eu fui criando outras sessões para o site ficar mais interessante, sessão de notícia. Eu gostava muito, aliás, gosto muito até hoje de cartazes de filme. Então, uma sessão de cartazes, uma sessão de fotos, né? Mais tios. E aí o site foi crescendo, crescendo, ganhou vida. Começou a ser muito visitado. E, enfim, já está aí até hoje. Até com relação ao site, tem uma coisa bem interessante que aconteceu com ele há mais ou menos um ano, um ano e pouco, quando ele quase saiu do ar. E houve uma mobilização dos leitores do site, dos teus fãs, que fizeram com que, na sequência, eles se tornassem uma espécie de patrocinadores, do site. E o site continua no ar até hoje com a ajuda desses leitores. Eu percebi, na época, que isso te deixou muito feliz, surpreso. Isso me deixou profundamente emocionado. Fiquei muito emocionado. Porque a decisão de acabar com o site não é fácil. E a gente já vinha discutindo isso há uns dois anos. Porque é caro manter um site como cinema em cena. Porque, primeiro, o tráfego é grande, exige um servidor dedicado. Isso é caro. A gente tem uma equipe. O site tem atualizações constantes. E eu tenho um problema que eu identifico claramente como sendo um problema. Às vezes alguém quer romantizar e fala não, mas isso é bacana. Não, não é bacana. É péssimo. Eu sou um terrível homem de negócio. Eu não faço a menor ideia de como monetizar. Até essa palavra me dá arrepio. Monetizar as coisas que eu faço. E isso é muito ruim. Porque não adianta você fazer um trabalho dedicado, um trabalho cuidadoso, um trabalho, enfim, se você não consegue criar uma maneira daquilo se tornar sustentável. E eu sempre tive problema com isso. Enquanto sites que começaram até depois do cinema em cena, como eu adoro cinema, que é um site que eu gosto muito, inclusive, o site é de amigo meu. Foi criado por um amigo meu, Francisco Russo, que é o editor até hoje. Mas o Francisco, ele tem uma visão estratégica comercial muito melhor do que a que eu tinha. Então eu adoro cinema. É um site que, do ponto de vista comercial, ele deslanchou de uma maneira que o cinemaceno ficou comendo poeira. O que não deixa de ser frustrante. E aí chegou um ponto que eu falei, está difícil, não tem como manter o site. E durante um ano e meio, dois anos, eu fiquei tentando encontrar soluções, não conseguia, e aí eu finalmente falei, não, o site vai ter que acabar. E aí nós anunciamos que o site ia até o aniversário de 17 anos. Quando o site completar 17 anos, a gente pararia de atualizar o site, porque o site ia acabar. E fiquei muito, muito arrasado com isso. E aí aconteceu isso. A gente começou a receber e-mails e mensagens do Facebook e Twitter. E a gente falou, não, o site não pode acabar. Eu acompanho o site desde o começo. Eu acompanho o site há 15 anos, eu acompanho o site há 10 anos, eu acompanho o site há 5 anos. Eu adoro o site, adoro as críticas. Eu pago para o site continuar. E várias pessoas falaram isso. Foi, foi. Aí nós começamos a... Será que isso é viável? E aí eu tenho um amigo chamado Rodrigo Baldin, que eu conheci, ele foi meu aluno, e depois a gente ficou amigo. E ele colocou na ponta, na caneta, começou a ver quantos assinantes seria possível, possíveis, necessários para o site. Estipular valores, valores, fez planilho, qual teria que ser... Enfim. E aí nós lançamos a ideia do site para assinantes. E aí teriam vontade. Primeiro que os leitores não exigiram isso. Mas eu me sentiria mal se eu não oferecesse algo a mais em troca. Então aí nós criamos uma área exclusiva do site só para assinantes, com conteúdo exclusivo, ou pelo menos, não só conteúdo exclusivo que tem, mas, por exemplo, conteúdo que é publicado para eles antes. Eu publiquei, por exemplo, agora uma crítica do Seven, um jovem clássico, de 5 mil palavras, que me levou semanas para escrever. Não, eu quero te dar os parabéns aqui, que foi a melhor análise que eu já li até hoje do Seven. Obrigado. É, que deu trabalho. Não, imagino. E aí o que eu fazia? À medida que eu ia escrevendo, por exemplo, escrevia 700 palavras, eu publicava na área exclusiva. Então os assinantes do site puderam ir lendo, vendo a construção daquele texto. E coisas desse tipo. E aí o site ganhou uma sobrevida. Não sei até quando, porque eu ainda continuo, o defeito não foi embora, eu continuo sendo um homem, péssimo homem de negócio, mas por enquanto o site está conseguindo caminhar. Inclusive esse ano eu fui para Cannes, fui para Tribeca, cobri um festival na Suécia, vi aqui para Curitiba no Olhar de Cinema. Então quer dizer, em termos inclusive de cobertura de festival, esse é o ano mais ativo do cinema em cena. Eu nunca cobri tanto festival no Olhar de Cinema. Era isso que eu ia perguntar agora, porque até ano passado você acompanhava isso tudo à distância. Se bem que eu sei que você já tinha ido antes a Tribeca. Não, Tribeca eu vou... É, Tribeca eu costumo ir todo ano, mas assim, tudo do meu bolso. Sim, sim, sacrifício absoluto. Até eu me lembro que você uma vez comentou que tinha vantagem, no caso, de ir a Nova York e tinha um amigo que te hospedava, então você não tinha despesa de hotel. Exato. E hotel em Nova York é uma das coisas que mais pesa. Não, e esse amigo meu que é um amigo muito querido que é o Josh Rosk. É isso, assim, Tribeca é uma das razões para o tele selecionado. Além de eu gostar muito da curadoria do festival é que indo para Nova York eu tenho onde ficar. Ou pelo menos tinha, porque agora a praga do cara casou e eu não sei como é que vai fazer. Você sabe se a esposa, a mulher dele vai... Não, eu conhecia até a esposa dele, Stephanie. Fiquei com eles esse ano também alguns dias. Não o período todo, mas alguns dias. Ela foi muito bacana, mas não é inconveniente, né? Então eu tenho que torcer para eles se separarem logo. E como é que foi cobrir Cannes pela primeira vez como foi esse ano? É essa a questão, assim, porque era um negócio frustrante. Você estava 20 anos de carreira, né? Eu fiz 21 esse ano e nunca ter ido a Cannes. Era um negócio porra, é um absurdo isso. E a questão que eu não ia a Cannes não é por não querer ir, é porque a questão, imagina, eu teria que bancar a viagem inteira. E uma das coisas que os assinantes proporcionaram é isso, a possibilidade de cobrir mais festivais. E eu ainda fiz uma parceria com o Submarino que foi muito bacana, tanto para a Cannes quanto para a Tribeca e o Submarino me deu um apoio para essas viagens. E foi fantástico, assim, porque é um festival que ele tem uma característica, primeiro que é Cannes, a Riviera Francesa, aquela coisa maravilhosa. Só aquela beleza e aquele glamour que só lá tem mesmo. O glamour, na verdade, é engraçado você falar isso, o glamour mais me irrita do que me encanta. Eu acho irritante essa coisa de todo mundo reunindo para tirar foto com o ator e para na frente do festival, a Croissete fica interditado de gente tirando foto. Teve um dia que eu fiquei literalmente, eu fiquei literalmente preso no meio da multidão. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia andar, eu comecei a rir sozinho porque eu falei, gente, onde o povo ia, eu ia atrás porque eu não conseguia andar. Eu acho isso insuportável, esse negócio de tirar foto, e uma coisa que eu achei deprimente lá, engraçadinho, mas deprimente, toda vez que você sai do palácio, dos festivais, o dia inteiro isso, fica gente de smoking e mulheres de vestido longo, quer dizer, roupa de gala com um papelzinho escrito assim, pedindo ingresso para os filmes e tal, porque lá você não entra comprando ingresso, é só convite. Então eles ficam na porta o dia inteiro, vestidos de gala para se eles conseguirem o ingresso e eles poderem entrar porque para as sessões de gala tem que estar vestidos. Achei aquilo também, achei aquilo, não sei, achei deprimente, então a questão do glamour, não, mas a questão da beleza do lugar, você sai dali, você está na praia, é um negócio maravilhoso. E a outra vantagem de Cannes que eu acho muito bacana que é você poder assistir aos filmes sem que ninguém tenha visto antes, e são filmes que provavelmente vão ser importantes. Então você faz parte daquela primeira leva que vai ajudar a construir a percepção daquele filme e você está vendo o filme sem ter ouvido nada sobre ele, sem ter lido nada sobre ele, e isso é fascinante. Porque quando você vai por exemplo na Mostra de São Paulo, no Festival do Rio que eu adoro, os dois também, o filme já chega como histórico. Passou em Cannes e ganhou um prêmio, passou em Veneza e foi muito bem falado, passou em Berlim e meteram um pau. Lá no Cannes era tudo... Ninguém falou nada sobre nada. Todo mundo ia ver ao mesmo tempo pela primeira vez. Isso é bacana. Então, além dessa questão agora dos festivais, que é um adicional na tua carreira, você também tem uma carreira paralela, a carreira de crítico, que é a de professor. Eu sei que você ia falar de modelo... Não, eu sei que essa você... No artístico. No artístico eu faço isso. Mas quando começou, de que maneira surgiu essa faceta tua? De montar esse curso que já tem dezenas e dezenas de edições em várias partes do Brasil. Acho que você já percorreu o Brasil quase todo. Fui a todas as regiões eu já fui. Só que em Curitiba eu lembro que essa deve ser a quarta ou quinta vez que você vem. Acho que é a quinta vez. Então, como surgiu o curso de linguagem e teoria cinematográfica? Bom, primeiro... Engraçado. Eu sempre gostei de dar aula. Eu descobri que eu gostava de dar aula na faculdade de medicina. Porque na faculdade eu fiz parte de um grupo que chamava GAP. Grupo Acadêmico de Palestras. E era um grupo de estudantes de medicina e a gente ia em escolas estaduais e municipais dando aulas sobre doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, prevenção, planejamento familiar, primeiros socorros. E era um grupo que a gente fazia esse trabalho. E eu percebi assim que eu adorava dar aula, interagir com os alunos e tal e fazia bem. Eu via que os alunos por exemplo se divertiam, riam durante a aula, aprendiam. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a atividade de lecionar assim. E aí em 2003 um amigo meu chamado Rafael Siccarini lá de Belo Horizonte que é professor inclusive acadêmico, tem uma carreira acadêmica muito bacana. Ele me chamou para fazer um curso assim, vamos dividir um curso, vamos fazer um curso de dois meses, eu faço um primeiro mês e falo sobre história do cinema, você faz o segundo mês e você fala sobre o que você quiser. Eu falei, deixa eu pensar. E eu comecei a tentar formatar um curso e me veio a ideia de fazer um curso de teoria, linguagem e crítica cinematográfica. cinematográfico. Eu formatei o curso e a gente fez quatro edições desse curso em Belo Horizonte, um por semestre, entre 2003 e 2005. E depois eu parei. Aí em 2007 eu fiz uma edição em São Paulo, em julho, uma edição desastrosa, não do ponto de vista do curso, porque o curso lotou, esgotou, mas foi desastrosa porque eu fui convidado para uma ONG de lá e eles me deram o cano. Eu passei duas semanas em São Paulo, paguei hotel, paguei passagem, alimentação e tudo e não ganhei nada porque eles ficaram com o dinheiro todo que eles iam acertar comigo e me deram o cano. E aí eu fiquei meio traumatizado e nunca mais eu faço isso. Aí o que aconteceu? Em 2009 eu ia passar férias em Salvador, meu time mora em Salvador. E aí eu comentei no blog em algum lugar que eu estava indo passar as férias em Salvador. E aí um pessoal de Salvador, da sala de arte de lá, que é de cinema, virou e falou assim aqui, já que você vai estar em Salvador você não quer dar aquele curso que você tem não? Aí eu falei, pô, mas o curso, será? Aí eu pensei e falei, pô, e se eu condensar todas as aulas em cinco aulas em totalizando 15 horas? Eu fico uma semana e aí eu falei, vamos experimentar. E o curso foi um sucesso. Em janeiro de 2009, quer dizer, férias, férias numa cidade de litorânea. E sem movimento de ONG dessa vez. Notou, não, aí foi bacana, o pessoal da sala de arte foi genial e foi muito bacana. Aí eu percebi que era viável. O curso era viável. E aí eu já comecei a marcar curso. Um dos primeiros que eu marquei foi em Porto Alegre, depois São Paulo, Rio, aí eu comecei a viajar. Eu criei outros cursos, a arte do filme, que é baseado no livro do professor Bordo e da esposa dele, Christine Thompson. E depois veio o curso sobre o Poderoso Chefão, que é um curso de uma semana só sobre o primeiro filme, quase que dissecando o filme plano por plano. E ao todo, foram quantas turmas até agora? Eu acho que já passou de 60 se sombra. Não, só o Teoria e Linguagem Crítica, essa aqui em Curitiba essa semana e a 56ª. Eu acho que eu fiz umas 20 do arte do filme, então aí 76, e fiz até hoje umas, acho que 4 do Poderoso Chefão, então 80 turmas. E aí quase, não, aqui eu passei 3 mil alunos. Eu te conheço há algum tempo, Pablo, e creio que o momento que eu tive a ser mais emocionado foi justamente quando você conheceu, conviveu com o Roger Ebert, que foi o teu grande mentor. Eu fiquei mais quando ele morreu. Não, foi sensacional, porque imagina, um dos motivos de eu começar a carreira foi o Roger. E aí um dia eu estava em Brasília, na casa da minha irmã, eu conferi no Twitter, eu vi que ele tinha tweetado uma matéria minha sobre um texto meu sobre o Frankenstein, não, mentira, sobre o Busca Frenética, que eu tinha publicado no Movie City News, um amigo meu chamado David Poland, e ele tweetou, elogiando, esse texto sobre o Busca Frenética é muito bacana e tal. E eu falei, caramba, o Roger Ebert indicou um disco, um texto meu, eu mandei um e-mail para ele agradecendo e ele me convidou para escrever para o site dele como colaborador. E aí eu comecei a colaborar com o site dele, depois ele me convidou para o festival dele em Chicago, em Chicago não, Illinois, que é o Ibert Fest, acontece em Champanha Urbana. E não só ele me convidou, mas ele me colocou numa mesa, num debate do festival para falar sobre crítica e me botou no palco do festival para fazer que o Enem entrevistar realizador. No ano seguinte ele me convidou de novo para ir participar de mesa de redonda, mas na noite de abertura, no filme de abertura, ele me colocou no palco para entrevistar, junto com o professor Bordwell, o Stephen Goldblatt, que é um diretor de fotografia que ganhou dois Oscars. Então a confiança que esse cara depositou em mim, porque tudo em inglês, pegar esse cara do Brasil, que ele conheceu há pouco tempo para chegar lá. E aí realmente a gente desenvolveu uma amizade, a gente começou a trocar muito e-mail sobre todo tipo de assunto, sobre o pai dele, sobre o meu pai, sobre cinema, obviamente, sobre questões políticas, que ele adorava discutir política. E a gente foi trocando muito e-mail. Até hoje eu tenho uma pastinha no meu programa de e-mail chamado Roger, em que eu tenho todos os e-mails que eu troquei com ele ao longo do ano. Mesmo e-mail que ele só fala assim, hahaha, eu guardei, porque é do Roger. E aí no terceiro e último ano que eu fui, ele já estava bem doente. E depois do festival, ele me convidou para ir para Chicago, passar uns dias em Chicago. Eu fui, e aí foi muito bonitinho que ele pagou, ele falou, tem um negócio que ele tem que fazer, um ator de gangster em Chicago, que percorre Chicago acompanhando a história dos gangsters na cidade. Ele pagou para eu ir e tal. E aí eu fui em uma cabine dos Vingadores com ele. Depois da sessão, nós fomos para o hotel dele, ele estava hospedado no hotel porque a casa dele estava sendo reformada e a gente ficou conversando algumas horas. E aí quando acabou, quando eu fui, eu ia assistir um filme, almoçar, eu assisti um filme e a esposa dele ia comigo, a Chess. É um filme sobre Bob Marley. E aí enquanto ela foi pegar as coisas dela, ela pediu para eu ajudar o Roger a ir para o escritório para ele poder escrever. E aí ele pegou o meu braço e ele estava muito doente, muito cansado, muito, muito, estava fisicamente debilitado. Ele pegou o meu braço e eu comecei a acompanhá-lo para ir ao seu escritório e ele andando com dificuldade, eu vendo que ele estava com dificuldade. E aí no meio do caminho assim, a gente andando até o seu escritório, de repente me veio assim, caramba, eu comecei minha carreira há 20 anos por causa desse cara e agora eu estou aqui ajudando ele para ir para o escritório e eu comecei a chorar. Mas aí eu não queria que ele visse, porque eu virei o rosto assim e tal. Aí eu comentei com ele, eu falei, olha, adorei ter ido ao festival esse ano, foi o meu favorito até hoje. Ele apertou meu braço porque ele não falava mais, apertou meu braço assim, eu olhei para ele e falei assim, eu também. Muito bonitinho. Aí eu levei ele para o escritório, ele sentou, botei o notebook no colo dele para ele começar a escrever e foi a última vez que eu vi. Porque aí eu fui embora depois disso e aí no ano seguinte, no início do ano seguinte, ele morreu antes do festival. Então, Pablo, da mesma forma que o Roger Ibert foi o teu grande mentor, hoje você também é o grande mentor de muitos jovens que fazem teus cursos, que são apaixonados por cinema e que querem escrever sobre cinema. Que conselho você daria a um jovem que se espelha no Pablo Vilaça na sua paixão por cinema? Se espelhem no Roger Ibert. Se espelhem no Roger Ibert. Não, eu não... Assim, claro, com 21 anos de carreira e com a experiência que eu fui, enfim, adquirindo e tal, é normal que o pessoal que está começando acabe tomando como referência. Mas, em termos de mentor, sei lá, para mim, mentor é o Roger. Aquilo era um mentor. O que eu posso sugerir para quem está começando e tem interesse em escrever sobre cinema, em primeiro lugar, estudar. Cinema não é simplesmente quando você quer escrever sobre cinema. Você pode, obviamente, apreciar como cinéfilo dessa maneira, mas quando você quer escrever sobre cinema, não basta você assistir ao filme e escrever depois o que você achou. Isso não é crítico, isso é resenha. É fundamental que você tenha um embasamento teórico. Que você estude teoria cinematográfica, que você estude linguagem, que você estude história do cinema e, claro, e que é a parte mais gostosa de tudo, que você veja muitos filmes. Filmes de todas as épocas, de todos os países, de todo tipo de corrente, toda a cinematografia, de vários diretores, além dos atuais, para você formar uma bagagem que te permita fazer comparações e, enfim, oferecer uma visão sobre o filme que seja relevante, que não seja simplesmente a sua percepção puramente subjetiva, individual, sobre o que você está vendo. Então é estudo, preparo. E sempre treinar a escrita, lendo bastante para escrever cada vez melhor. É fundamental isso. Levar o caderninho para a sala e... Aí depende de cada um. Tem gente que não gosta disso, assim. Eu faço anotação durante o filme, mas tem gente que não sente a vontade. Isso vale a pena. É, o mais importante é estudo, é preparação. Então, conversamos agora com o Pablo Vilaça, crítico cinematográfico do portal, do site Cinema em Cena, que está esta semana em Curitiba administrando o curso de Teoria, Ligagem e Crítica Cinematográfica. Obrigado, Pablo, pela presença aqui no Cinema Arden. Obrigado você, Marta. Sempre um prazer conversar sobre cinema com você. Tchau. 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 Tchau.